A criatividade conta muito quando o assunto é casamento, mas esses noivos que eu vou te apresentar agora, gente, eles se superaram. É que eles chegaram na cerimônia descendo de rapel, no meio de uma cachoeira do Maratá, em Pires do Rio. É a Tatiane e o Jorge, que estão aqui ao vivo comigo agora pra contar todos os detalhes dessa história. Coloca um pouquinho aí o vídeo da Tatiane ali, acho que a Tatiane tá descendo nesse momento aí. O véu se confunde com o véu da cachoeira ali, que ficou bonito demais. Tatiane, Jorge, bom demais receber vocês aqui. Me conta, de onde é que vocês tiraram essa ideia? Vocês já costumam fazer isso? Como é que é a rotina de vocês? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Então, a gente gosta muito de atividades na natureza, né? A gente vive fazendo essas aventuras, rapel, tirolesa, trilhas. E nós nos conhecemos em uma atividade na natureza, que é a corrida de orientação. Onde a gente tem um mapa, uma bússola, e foi aí que eu encontrei minha alma gêmea, que é o Jorge. E graças a Deus a gente começou a sonhar com o casamento. E o sonho, saiu isso aí. Que história mais linda! E como é que foi a história de fazer um casamento desse jeito aí? E o que é que os convidados acharam disso aí? Então, assim, os padrinhos e as madrinhas foram comunicados, né? O Jorge teve sete padrinhos da escolha dele, dos amigos dele, e eu, sete madrinhas. E aí nós contamos para os padrinhos e para as madrinhas que nós íamos descer de rapel, porque nós iríamos precisar do apoio deles na descida, né? Na chegada. E foi assim, foi uma saga para nós encontrarmos uma cachoeira que tivesse a estrutura da cachoeira do Maratá, porque os meus pais são idosos e eu fazia muita questão que eles me levassem para o altar, né? Então, essa cachoeira não tem trilha, não tem todas essas dificuldades que a gente está acostumado, né? Por questão do que a gente gosta de fazer, todo final de semana a gente está no mato. E aí a gente teve essa ideia. Então, para a maioria dos convidados, foi uma surpresa, né? A noiva e o noivo descerem de rapel. E a equipe que ia descer a gente também, tinha que ser especializada, né? Que é a Eco Extreme. Eco? Extreme. Eco Extreme. E aí a gente... Eu desci, foi assim, foi incrível, foi o melhor rapel que eu fiz na minha vida, porque eu desço rapel já tem alguns anos, mas nesse aí, incrivelmente, eu estava tranquila. Acho que o nervosismo foi mesmo na hora de chegar no altar ali. O dia foi o casamento, não estava frio ainda? O pessoal está falando que cachoeira geralmente é tão gelada, não estava frio na época? Não estava o frio que está agora, não. Mas água de cachoeira e beira de cachoeira é sempre frio, né, gente? Então, mas a gente gosta disso. Tomei um banho gelado na descida, acho que a adrenalina estava tão alta que eu nem percebi esse frio. Você ficou linda descendo ali. E o pessoal lá embaixo está boiando também, né? Foi maravilhoso, ela estava linda descendo ali no meio daquela cachoeira. Ô Jorge, eu fiquei sabendo que vocês foram assaltados dias antes do casamento, como é que foi essa história? Acho que deu uma travada ali. Vamos ligar de novo para eles, gente, não tem problema não. Vamos ver o vídeo ali de novo, ó. Tem até o som do vídeo, tem até música, que cor mais chique. Eles foram muito criativos mesmo, né? Para quem gosta, né, gente, de descer de rapel, ainda mais no meio da cachoeira. Eles falaram aqui, contaram com a ajuda de uma equipe especializada, né? Estavam totalmente ali protegidos. Você vê que ela desce sem véu, foi só o véu da cachoeira, mas estava de capacete. A gente conseguiu aqui restabelecer a conexão? Jorge, eu estava falando aqui que vocês foram assaltados dias antes do casamento. É, nós tivemos um hacker que entrou no meu pagamento e transferiu para o Belém do Pará o meu pagamento. Do Itaú de Goiânia para o INSS de Belém do Pará. E lá nós ficamos sem o dinheiro do custeio do nosso casamento. Mas mesmo assim nós empenhamos e usamos cartão de crédito, vamos realizar e aconteceu, graças a Deus. No final deu tudo certo, mas a gente ficou bem, assim, chateado pela fragilidade do sistema do INSS que permitiu outra pessoa entrar, mudar os dados e alterar o local de pagamento e ainda receber sem ser o titular, né? E eu não tenho acesso, e eu não tenho acesso a essa parte do INSS para eu fazer as modificações. Eu tive que entrar com um pedido, com um boletim de ocorrência, para que eu pudesse ter acesso novamente à minha conta no INSS. Eu sou recém-aposentado, né? E estou recebendo esses proventos agora recentemente. Então, recentemente recebendo esse provento, eles me fazem essa armadilha e o INSS com essa fragilidade nos complicou, né? O nosso casamento, mas a gente não desistiu, não. Tá certo. E o amor é mais forte. São guerreiros. E outro, isso aí é problema para depois da lua de mel, que eu estou sabendo que vocês estão aí passeando em lua de mel. Como é que está essa lua de mel? Olha o visual atrás da gente. A praia esperando lá. Onde é que vocês estão passando a lua de mel? Nós estamos na Ilha Bela, São Paulo. Que chique. Olha, a gente deseja o melhor para vocês. Que essa união seja durável mesmo, por muitos anos. Que vocês sejam muito felizes. E o que começa difícil assim, a gente vai superando, é para se fortalecer. Com certeza esse casamento vai durar muitos e muitos anos. Hoje é seu aniversário, Tardinha? Amém, amém. Oi? Hoje é seu aniversário? Hoje é meu aniversário. Mas eu era 42 anos. Que linda. Parabéns, Il, para você pelo seu aniversário. E aos dois pelo casamento. Que vocês sejam muito felizes. Foi muito bonito. Gratidão, viu? Obrigada, amém. Gratidão. Muito obrigada pela entrevista, por ceder um tempinho da lua de mel de vocês. Vamos curtir a lua de mel. Pode ir. Obrigada, um beijo. Obrigada. Ai, gente, que lindos, né? Pararam ali um tempinho na lua de mel para falar com a gente. Vamos ver desde o começo aqui, como é que foi esse casamento. Você está vendo ali a queda d'água. Como é que é mesmo o nome ali da cachoeira? Cachoeira do Maratá? É isso? Cachoeira do Maratá. Ela não usou véu, gente, porque ela estava usando um capacete para se proteger. É lá em Pires do Rio que fica essa cachoeira. Mas nem precisou de véu, não, né? Só a água que caiu ali, ó, já fez um véu dos mais bonitos para ela, né? Que coisa mais linda, corajosa. Você vê que o pessoal lá embaixo ainda está gritando. Porque eu acho que os convidados foram pensando que ia ser uma coisa assim. Ah, não, beleza, vai descer de rapel ali. Mas quando você chega ali, numa grandiosidade dessa, numa beleza dessa, você imagina, é de encher os olhos e o coração, né? Afinal, era um casamento. Olha lá que linda, gente. O momento em que ela está quase chegando ali nas rochas. Você vê que ela está de botininha, toda preparada, calça legging ali por baixo para não ralar, não se machucar. E ela tem toda a técnica, né? Afinal, eles já fazem isso há muito tempo. E ela vai descendo ali devagarzinho, vestidão balançando, né? O Elias está perguntando se eu tenho coragem de descer. Meu amor, eu não chego nem perto. Eu não tenho coragem nem de olhar ali por cima para ver a altura. E olha que lindo, ó. Esse é o momento ali que ela vai descendo. Os convidados estão do lado de cá, as madrinhas, né? Todo mundo que foi convidado já com as flores nas mãos. Olha lá. E todo mundo de branquinho, né? Achei legal essa ideia. Muito bonito, num ambiente de paz total, né? Botaram uma música ali para dar uma animada. E as madrinhas lá, ó, recebendo a noiva. Corajosa. Demais, né? Mas se é a cara do casal, tem que fazer assim mesmo, né? Fazer uma coisa diferente. Com certeza, um casamento inesquecível. Não só para os noivos, mas para todo mundo que estava lá, né? Show, ó. Gostei demais dessa história. Linda demais.